Este programa é livre para todos os públicos. O Centro de Educação à Distância do Ceará abre inscrições para diversos cursos e formações laboratoriais nas áreas de Biologia, Química, Física, Matemática e Letras. As formações são direcionadas para estudantes de escolas públicas e professores da rede pública de ensino. As inscrições vão até o dia 21 de maio e podem ser feitas através de formulário eletrônico disponível no site www.ced.ceduc.ce.gov.br Maiores informações também estão disponíveis no endereço eletrônico. Pressão alta é um mal que atinge um em cada quatro brasileiros. Uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas atestam que mais de 24% da população brasileira tem pressão alta. O maior índice encontra-se entre as mulheres, 26,8%. O estudo ainda revela que a população possui baixa percepção sobre o consumo de sal excessivo. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção à Saúde, Débora Malta, lembrou que as doenças crônicas, como a hipertensão, podem corresponder a 72% das causas de morte na população brasileira. Bibliotecas cearenses irão receber computadores. Bibliotecas de quatro municípios do Ceará foram selecionadas pelo Comitê para a Democratização da Informática no programa Bibliotecas 2015. As bibliotecas irão receber, pelo período de dois anos, 10 computadores cada e os funcionários terão capacitação através de vários cursos ao longo desses anos. Na seleção, predominaram bibliotecas municipais e municípios classificados pelo IBGE na categoria Cidade Pequena. Foram contempladas as bibliotecas públicas municipais de Crateus, Santana do Acaraú, Maranguape e Crato. O projeto terá duração inicial de dois anos e visa ajudar profissionais a integrar ideias e serviços inovadores nas comunidades. Fortaleza é o destino preferido dos casais em lua de mel. O Ceará conseguiu se consagrar como um dos destinos turísticos mais buscados no Brasil. De acordo com pesquisas divulgadas pelo Ministério do Turismo, Fortaleza é uma das cidades que mais recebe turistas que desejam passar férias e lua de mel. Um levantamento feito pelo site de viagens TripAdvisor, Fortaleza está em terceiro lugar no ranking de lugares buscados por brasileiros para passar férias, ficando atrás somente das cidades de Gramado, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, a capital cearense também está no ranking dos destinos mais procurados para passar lua de mel. Saiba o que fazer com os saquinhos de gel de silica. Em vários produtos que compramos, como sapatos, eletrônicos, bolsas e etc., vem um pacotinho para o qual não damos muita atenção. Trata-se do gel de silica. Geralmente as pessoas jogam fora, mas esses saquinhos têm muita utilidade. Conheça e aprenda as utilidades dele. Quando o seu celular molhar, por exemplo, remova a bateria e o chip e deixe por uma noite em um recipiente com vários desses saquinhos para retirar toda a umidade. Eles também são muito úteis para evitar mofo e diminuir o odor das roupas de ginástica. Colocar pacotinhos de gel de silica na caixa onde você guarda suas fotos ajuda a protegê-las da umidade. Guardar as lâminas de barbear com alguns pacotes as faz durar mais. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Campanha do Ministério Público do Ceará. Poluição sonora é crime. É crime punível com reclusão de 1 a 4 anos qualquer tipo de poluição sonora. Lei Federal 9.605 barra 98. Esta é uma campanha do Ministério Público do Ceará. Operadoras oferecem aplicativos para incluir o nono dígito nos celulares. A partir do dia 31 de maio deste ano, os donos de telefones celulares terão que colocar o dígito 9 à frente dos demais números. A mudança foi estabelecida pela Agência Nacional. A operadora Oi anunciou que irá oferecer aos usuários dos sistemas iOS e Android o aplicativo Oi Nono Dígito, que insere automaticamente o dígito 9 na frente dos números que terão alteração. Com o aplicativo, que poderá ser utilizado por clientes de qualquer operadora, o usuário também pode formatar os contatos e inserir o código do Estado, facilitando as chamadas quando estiver fora da sua cidade. A mudança, que já ocorreu em oito estados brasileiros, deverá ocorrer em todo o Brasil até o ano de 2016. Governo libera verba para a compra de materiais hospitalares. Diante do caos na saúde do Estado, o governo liberou cerca de 60 milhões de reais para a compra de material hospitalar para abastecer as unidades públicas de atendimento. O governador Camilo Santana reuniu-se com representantes da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para discutir a formação de um comitê para encontrar uma saída para a crise. O governador também apresentou números que, segundo ele, mostram que o Ceará é um dos estados que mais investiu em saúde nos últimos anos. Posto de combustível fica conhecido por abrigar cães de rua durante o inverno. Na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um posto de combustível vem conquistando clientes e moradores da região por acolher cães de rua durante o inverno. Os donos do posto montaram um canil improvisado num cantinho do posto para aquecer os cães abandonados. Eles providenciaram bacias e cobertores para os novos hóspedes e ainda oferecem água e ração. Por conta disso, muitos clientes se solidarizam com a causa, o que gerou uma relação de causa e efeito, já que muitas pessoas agora são clientes do posto por causa da iniciativa de ajudar os cães. Sexta edição do Fortaleza Restaurante Week terá doação ao IPRED. O evento vem ressaltar os sabores dentro da temática gastronomia saudável. Durante o festival, que é aberto ao público, os estabelecimentos participantes vão dispor menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, R$ 38,90 no almoço e R$ 50,90 no jantar, sendo R$ 1,00 desses valores destinados ao IPRED. Os serviços e cardápios dos restaurantes presentes no festival estão disponíveis no site www.restauranteweek.com.br barra evento barra Fortaleza Cinderela em cartaz no Teatro Sesc Durante os fins de semana do mês de maio, o Teatro Sesc Emiliano Queiroz apresenta a peça infantil Cinderela, do grupo Bilu Bila e Companhia. A montagem faz parte da temporada de Teatro Infantil do Sesc. Com adaptação e texto de Luciano Lopes, a peça conta a história da menina Cinderela. O espetáculo tem início às 17h no Sesc Emiliano Queiroz, que fica localizado na Avenida Duque de Caxias, 1701, no centro de Fortaleza. O clássico é um dos contos de fadas mais antigos do mundo e está no livro dos recordes como a história com mais adaptações, tanto para teatro quanto cinema e TV. Show gratuito no Aterro da Praia de Iracema Os cantores Crioulo e Ivete Sangalo desembarcam na capital cearense para um show da turnê Nivea Viva Tim Maia, no dia 31 de maio, domingo, no Aterro da Praia de Iracema. O show envolve a obra do cantor Tim Maia, com 28 canções lançadas entre os anos de 69 a 86 e imortalizadas nacionalmente. A estreia da turnê foi em Porto Alegre. Os próximos destinos são Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Num total de sete apresentações ao ar livre e o melhor, gratuitos.